Olá, pessoal! Eu venho hoje aqui para te fazer um convite. Um convite que você pode olhar assim e dizer, não vai dar certo, mas vai dar certo. Porque eu sei que vocês têm uma certa implicância com a nossa matéria. Mas vamos lá? Vamos gabaritar direito empresarial? Que tal você vir conosco aí nessa empreitada? Então, essa é a nossa proposta de hoje. É te dar dicas, é te dar ferramentas para que você possa gabaritar a nossa matéria. Gente, eu tenho aí mais de duas décadas passando de formatura de advocacia no instante passa, viu? Vocês vão ver. E já em mais de 15 anos de chão, na preparação de OAB, na preparação para concurso, seja em nossos cursos de primeira fase ou de segunda fase, para você que acertadamente vai lá e opta por empresarial na segunda fase. E eu sei que na primeira fase, nossa matéria é a matéria mais temida. É a matéria que os alunos realmente dizem assim, eu vou encarar porque eu não tenho o que fazer. Mas vamos fazer isso? Eu vou te dar aqui artigos certeiros para que você possa compreendê-los. Assuntos direcionados para que você possa gabaritar a nossa prova. Em primeiro lugar, é importante dizermos que estamos diante de cinco questões. Do nosso mundo de 80 questões, fazemos parte de cinco. Eu não sei o que você acha, mas na minha visão, não é uma matéria que dê para deixar para lá. Muita gente faz assim, eu vou estudando tudo. Se sobrar tempo, eu vou lá e estudo empresarial. Cara pálida, nunca vai sobrar tempo. Você vai no dia da prova fazer porque chegou o dia da prova e você não vai faltar. Mas nunca vai sobrar tempo. Então vamos dar aquele merecimento que o direito empresarial precisa. Estou quase chorando aqui, vendendo o meu peixe. Então veia, dê um arfago a essa professora que vos fala. Se não nos conhecemos, se a gente já não se cruzou antes, eu sou a professora Renata Lima. E como eu te disse, eu tenho uma atividade, eu tenho uma vida profissional totalmente voltada à docência e também à advocacia. Mas a docência, gente, ela sempre, desde a faculdade, não sei se algum de vocês foi picado por esse bichinho na faculdade, eu espero que sim, que a gente sempre precisa de novos professores, ocupou um espaço muito importante para mim. Eu costumo dizer que minha missão, principalmente em se tratando de OAB, é desmistificar a nossa matéria. É te mostrar que a nossa matéria, ela pode ser sim compreendida, que não tem nada fora do comum. Então se você quiser falar comigo, quiser tirar dúvidas, quiser fazer reclamação, quiser elogiar, o que for, você pode me chamar no meu Instagram pessoal. Você tem as redes do SES, mas você pode me chamar no meu Instagram pessoal, que é o arroba prof.renatalima. Tá? Arroba prof.renatalima. Eu vou te pedir para que se você não for inscrito em nossos canais oficiais do SES OAB, que você faça sua inscrição. Seja no nosso Instagram. Não sei se vocês já perceberam, você tem o Instagram do SES, e tem o SES OAB. Faça lá sua inscrição, porque você vai ter dicas importantes. Você vai conhecer os nossos cursos, os nossos professores. E além disso, faça também sua inscrição no canal do YouTube. Gente, quando a gente chega lá, perto das últimas semanas antes da prova, a gente lança uma série de revisões. Todos os professores. Todos esses professores muito bacanas que o SES possui, para que a gente faça revisões com vocês totalmente gratuitas. Então, se inscreve lá. Faz a tua inscrição. Curte o nosso canal. Curte os nossos vídeos. Se você puder, replica para teu amigo que vai fazer OAB, para ajudá-lo a estudar. Afinal de contas, não existe concorrência na OAB. E eu vou te dizer mais. Uma coisa que esse mundo de concurso já me mostrou. E olha que muitas vezes, a gente tá lá para a segunda fase, para a terceira fase, concurso, cada vez mais ali, né? O gargalo se estreitando mais. O que eu noto, gente, é que mesmo nesses concursos onde há vagas, onde há concorrência entre os candidatos, as pessoas se ajudam bastante. De modo que se você tiver um amigo, uma amiga, que também esteja fazendo OAB, chama ele, compartilha esse canal, compartilha esse vídeo com ele, para que ele tenha a maior aprendizagem possível. Uma coisa muito importante, eu vou até aqui pegar o meu celular, para que você saiba que nós temos o curso Jornada da Aprovação. Se você quer ser aprovado no OAB, um curso, gente, totalmente gratuito e de qualidade, nós temos o curso de Jornada da Aprovação. Vejam, o professor Renato Saraiva, que como vocês devem saber, né? O nosso mentor, é o nosso chefe, é o nosso guiaí. A mente do professor Renato Saraiva, ela é inquieta. Ele sempre está criando mecanismos, para que a gente modernize os nossos cursos. Para que a gente chegue mais perto de vocês. E com isso, ele vai criando esses projetos. Então, o nosso Jornada da Aprovação, você terá uma quantidade enorme de aulas-aulas, com todas as revisões de todas as disciplinas. Civil, empresarial, ambiental, ética, constitucional, penal. Não vou conseguir falar de todas, porque eu vou acabar esquecendo. Então, não se esquece de se inscrever em todos os nossos canais, para que você tenha acesso a esses cursos gratuitamente. Mas, professora, gratuito? Não existe almoço grátis. Nesse caso, existe, tá, gente? Esses cursos são totalmente gratuitos. Bom, mas feitas essas nossas apresentações iniciais, como eu estava dizendo a vocês, eu preciso, e meu objetivo aqui, é andar com vocês, é trilhar com vocês, um caminho que chamamos de raio-x da aprovação do direito empresarial. Deixa eu dizer a vocês como é que funciona. Obviamente que tem um feeling do professor. Isso aí a gente faz não só no AB. É um mecanismo que o SES, ele utiliza em todos os concursos públicos. Antes de eu gravar agora aqui para vocês, eu estava gravando um dos cursos, um dos preparatórios que são, assim, que é basicamente o carro-chefe do SES, que é o nosso curso de carreira jurídica. Nesse curso, gente, preparatório para concurso de magistratura, da promotoria, procuradoria, a gente lida com vários concursos, com vários editais, várias bancas. E a gente sempre faz isso também. A gente tem um parâmetro de raio-x que diz quais são os artigos mais importantes para que você possa se preparar. Como eu estava dizendo, tem um feeling da gente enquanto professor, mas sabe o que é mais importante também do que isso? Ou igualmente importante? Vou corrigir o que eu disse. A gente tem uma excelente equipe pedagógica por trás da gente, que faz uso através de computador, através de inteligência artificial, faz um uso matemático e verifica quantas vezes tal dispositivo legal já foi cobrado em nossa prova. Vejam, a nossa prova, a gente sabe exatamente o que vai cair? Não. Porque se a gente soubesse, alguma coisa estranha tinha, eu não podia estar te dando aula. Mas a gente tem um parâmetro a seguir, a gente sabe o padrão da OAB. Por que, gente? Vale muito a pena você fazer um curso preparatório para a OAB. Essas matérias todas você já viu. Você pode não ter aprendido civil na faculdade, empresarial, administrativo, mas você já viu. Mas por que faz tanta diferença o curso? Porque a gente pega na tua mão e diz assim, olha, os cinco anos aqui que você se dedicou, que você colocou um monte de informação na tua cabeça, e naturalmente essas informações vão se perdendo. Porque é muita informação que a gente tem. A gente pega agora, compila tudo para você, pega na tua mão e diz, estuda por aqui, estuda desse jeito. Não adianta no estudo para a OAB, por exemplo, você ir para livros completamente teóricos, você discutir teorias. Minha gente, tem alguma coisa mais chata no curso de direito? Falar baixo. O povo não nos ouviu, os outros professores. Do que falar de natureza jurídica? Isso é muito chato. Existem teorias, a gente vai... Eu também sou professora de direito civil. Aqui no SESI, eu fico com empresarial, vocês têm equipe aí excelente em civil. Mas civil adoram as teorias e tudo mais. Aqui a gente tem que ser mais objetivo. Não que teorias sejam desfresíveis, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é, a gente pega na tua mão e diz, segue por aqui. Segue por aqui que vai dar certo. Então, nós fizemos esse raio-x, e é dele, é sobre ele que eu quero falar aqui com você. Se vocês quiserem, dê um print aqui nessa tela, tirem uma foto, façam como quiserem. Esse material é para vocês usufruírem dele da melhor maneira possível. Bom, o que é que nós temos em termos de artigos mais cobrados? Primeiro, da parte geral, nós temos esses artigos que aqui estão. O conceito de empresa, teoria de empresa, caracterização e inscrição do empresário, capacidade e incapacidade, e os artigos estão ditos aqui, não vou ficar lendo slide para vocês. E pequenas empresas. Aí vejam o que é que a gente faz. A gente te diz aqui artigos para você ir diretamente para eles. 966, 967, 972, 980. Isso do Código Civil, 967. Esses artigos, para os quais fazemos aqui menção, são indispensáveis para a sua preparação. Ah, professora, mas eu tenho muita coisa para memorizar. Sabe aquela coisa aqui? Quando você começa a fazer o curso de direito, você exibe o VADMEC com muito orgulho, você sai destilando com o seu VADMEC. Esse trambolinho aqui, que está atrás de mim, estão vendo aqui esse meu laranja. Esse, gente, que é o VADMEC, eu tenho mais perto aqui, da Juiz Fódio, isso vocês vão utilizar na segunda fase. Todos nós aqui do CES, temos uma parceria com a Juiz Fódio, em todos nós, desde o professor Renato Saraiva, passando por todos os professores, e nós temos VADMEC, que são específicos para a segunda fase. Nesse caso aqui, o meu é civil e empresarial. Então, aquilo que você ostentava com muito orgulho no começo da faculdade, vai passando a faculdade e você não quer mais levar seu vale. E principalmente depois da internet, você tem aplicativos, como o próprio aplicativo aí do CES, que você acha tudo pela internet. Mas é muito importante manusear o VADMEC no papel, até para que você se prepare para a segunda fase. Ah, professora, mas eu não vou fazer empresarial na segunda fase. Ok, mas o manuseio, ele é o mesmo. Por isso que é bom. Então, gente, pegue esses artigos, faz a leitura deles, mas vê, também não vale a pena simplesmente passar por cima. Ah, a professora mandou ler o artigo 966, 967, simplesmente eu vou lá. Não, não é isso que acontece, você precisa entender o conteúdo. Faz o seguinte, se você não dedicou o tempo maior do mundo para empresarial, vamos fazer esse acordo? Os artigos aqui dispostos, você vai fazer um resumo sobre eles. porque não adianta só passar por cima não, eu vou ler porque a professora indicou. Se você ler e não fizer a memorização, não está fazendo nada. Veja como a gente facilitou a tua vida aqui, vou te mostrar isso daqui. Veja, no fim das contas, quando a gente pega, por exemplo, a legislação espaça, a lei da pequena empresa, a lei 123 de 2006, eu não vou te indicar para você estudar aqui, toda a lei da pequena empresa. Se você puder estudar, ótimo. Mas se eu te disser, qual é o artigo que não pode faltar? É o artigo terceiro. Porque justamente, esse artigo terceiro, ele traz as espécies de pequenas empresas para a gente, que eu vou aproveitar e vou te lembrar. A gente tem o microempreendedor individual, é isso que a gente faz em nossas aulas, gente. Essa é a importância do cursinho. A gente te mostrar objetivamente o que você precisa saber. Eu tenho a microempresa e eu tenho a empresa de pequeno porte. Isso aqui é uma qualificação também que serve para o direito tributário, porque eles pagam menos tributos quando eles optam pelo sistema de tributação chamado simples. Quem qualifica o MEI, ME ou o EPP é a receita bruta anual. Receita bruta anual. De modo que você tem que memorizar. O MEI é até 81 mil reais por ano. Professora, eu ouvi falar que o MEI mudou de valor. Espera aí, para a tua prova ainda vai 81 mil. A mudança, de fato, que a gente já está vivendo, ela é posterior a editar. Então, não vale. A microempresa é até 360 mil reais. Isso aqui é só um exemplo do que eu estou te dizendo, do que você vai encontrar no dispositivo legal. E a empresa de pequeno porte é mais de 360 mil a 4 milhões e 800 mil reais. Mais de 360 a 4 milhões e 800. Pronto, é isso que a gente vai fazendo. A gente vai mapeando a disciplina para te dizer qual é o ponto forte daquele assunto. E, nesse sentido, essa primeira parte nossa foi o que chamamos de parte geral do direito empresarial ou teoria geral. Não sei lá como você estudou na sua faculdade. Depois do nosso raio-x, com nossa visão de alcance, vem para um estudo muito meticuloso do direito societário. E aí a gente trata sobre sociedade. Primeiro, a gente vai para esses conceitos genéricos, para o exercício de empresa individual, depois a gente vai para a sociedade. Sim, até falar uma coisa importante. O artigo 980-A, aqui a gente fez a indicação até o artigo 980. O artigo 980-A, sobre o IRELE, ele está revogado. Até quando eu gravei minhas primeiras aulas, eu não sabia como editar o da OAB, ia lidar com isso. Depois até veio uma medida provisória, mas que não pode ser cobrada em sua prova, porque é posterior edital. Mas, para efeito de prova, a figura do IRELE, ela está revogada. É a primeira prova onde isso vai cair. Por isso que eu quero chamar a tua atenção. Quando a gente vai para o direito societário, a gente faz algumas indicações. Nós temos a Lei das S.A.s, que é a Lei 6.404 de 76. Aqui, gente, não fizemos indicação de artigo em específico, porque o nosso examinador, ele já conseguiu contemplar a lei praticamente de uma ponta a outra. E é das legislações das mais complexas no direito empresarial. Mas se você até quiser me pedir pelo Instagram, no arroba prof. Renata Lima, eu tenho um resumo específico sobre esses principais pontos, mas principalmente os primeiros artigos. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, são artigos sempre muito cobrados da Lei das S.A.s ou companhias. Tanto faz dizer uma sociedade anônima ou companhia. Não é companhia, né? É companhia. Depois, na parte de sociedade limitada, nós temos o artigo 1052, sendo destacado, que fala sobre integralizar o capital social, que é quando os sócios pagam capital social à própria sociedade. Depois, tratamos de cooperativa. Cooperativa é um tipo bem específico. E aqui eu já te lembro de uma coisa bem relevante. Cooperativa é a única coisa que está no direito empresarial que não busca lucro. Minha gente, para estar no direito empresarial, como regra, a atividade precisa buscar lucro. O nosso ramo do direito, eu brinco com isso em aula, é o ramo do direito interesseiro. A única exceção do que está em nossa matéria que não busca lucro é cooperativa. Professora e cooperativa busca o quê? A junção de esforços em prol do interesse comum. Para você não esquecer disso. Casamento visa lucro? Deixa eu pensar. Não, casamento não visa lucro. Então, esse estudo é feito lá pelo direito civil. Essa pergunta é meio capciosa. E falamos aqui o que acontece caso um sócio da sociedade saia. Resolução em relação ao sócio. No caso aqui, de morte. Foram artigos que nós destacamos no nosso raio-x como sendo primordiais para a sua compreensão na matéria. Qualquer um deles, se você fizer a leitura e você não conseguir compreendê-lo, é só me chamar que eu te ajudo. Seguindo adiante, vamos falar sobre contratos mercantins. Dos cinco sub-ramos do direito empresarial, parte geral, direito societário, direito cambiário, os famosos títulos de crédito, falência, recuperação e contratos, contratos acabam sendo aqueles que menos acabam caindo. Mas isso não quer dizer que você possa deixá-los de lá. Aqui, gente, já apareceu questão sobre comissão, agência, distribuição e corretagem, que são contratos previstos no nosso Código Civil. Mas eu quero fazer um destaque para você. A Lei 8.955 de 94, que é a lei antiga de franquia, está aqui, observação, lei revogada. Desde que temos a nossa nova lei, que é a Lei 13.966 de 2019, ela ainda não foi cobrada na prova. Então, acho que a qualquer momento, teremos uma questão sobre franquia. E esse artigo 2º da Lei Antiga passou a ser o artigo 1º da Lei Nova, que define o que é o contrato de franquia. Ah, professora, tudo o que eu aprendi na faculdade sobre franquia não interessa mais, não vale mais. Não, gente, praticamente tudo vale. As modificações foram muito pontuais. A razão de ser o bojo do contrato de franquia continua sendo o mesmo, tá bom? E aqui, deixa eu ir adiante para irmos para mais um sub-ramo. Vamos ver aqui. Bom, nós temos a Lei 11.101 de 2005, que é a lei que rege falência e recuperação. Porém, essa lei, ela foi atualizada pela 14.112 de 2020. Só tivemos até agora um exame onde ela pôde ser cobrada. porque tivemos a coisa da pandemia, quando essa lei começou a vigorar, tivemos aquele... Ficamos enganchados, né? No quase um ano lá, no nosso exame de ordem e tudo mais. Então, só tivemos um exame onde ela foi cobrada. Temos muito pouco parâmetro do que seria mais importante para o nosso examinador da Lei Nova. Mas aí, o que é que a gente vai seguir? A gente vai seguir pelo parâmetro da Lei 11.101. Esses artigos que o examinador cobrou com frequência na Lei 11.101, chegam agora atualizados pela 14.112. Vejam, gente. No fim das contas, o seguinte. A lei mudou a falência? Mudou. A lei mudou a recuperação extrajudicial? Mudou. Mas o ponto principal de mudança da legislação foi em cima da recuperação judicial. Então, é necessário que você faça um bom estudo sobre esse assunto. Até porque, normalmente, vocês têm empresarial mais no começo do curso. Eu conheço grados curriculares de várias faculdades pelo Brasil afora. E, normalmente, empresarial não está no fim do curso. Dessa maneira, eu acredito que muitos de vocês ainda estudaram na faculdade sem as alterações. Por isso que você precisa saber dessas alterações. Em nosso curso teórico, a gente deu várias aulas com pílulas, assim, bem objetivas, de quando isso mudou, de como isso mudou. Se você quiser, eu também tenho material sobre isso. eu posso disponibilizar. E deixa eu te dizer uma coisa. Ou o nosso legislador ali modificava os termos da recuperação judicial, ou a gente tornava a recuperação judicial um instituto mais palpável, ou então a gente teria uma quebradeira ainda mais generalizada de empresas, mais do que tivemos decorrente da pandemia. Não à toa, essa legislação é promulgada, ela é, então, sancionada pelo presidente da República na noite de Natal, no dia 24 de dezembro de 2020, porque a quebradeira já estava instalada. Por isso, pontuamos aqui alguns artigos. Professor, aquilo que eu aprendi na faculdade também não está valendo mais nada? Não, gente, vale. O que era falência? O que era recuperação judicial? O que era recuperação judicial? Extrajudicial continua sendo. O que mudaram foram procedimentos, foram ritos, foram quóruns, foram credores, classificação de credores. Isso, sim, foi modificado. E nossa provinha, por vezes ela cobra recuperação judicial, por vezes falência, por vezes recuperação extrajudicial, ela fica mudando. Aqui estão os artigos mais cobrados em nossa prova, até hoje, tá? Conforme vocês podem verificar, eles estão aqui. Mas, além desses citados, eu quero fazer a citação, que eu deixei para escrever isso aqui com vocês, de dois artigos muito importantes. Artigos 83 e 84, que foram artigos completamente modificados na Lei nº 1101, pela 14.112, que trazem a classificação dos créditos. Quais são os credores? Qual é a ordem para recebimento dos créditos em termos de falência? Esses artigos, eles são, em provas em geral, exaustivamente cobrados. E vocês precisam decorá-los. Gente, eu sei que é coisa demais. Eu sei que cada professor chega aqui para dizer que você não pode esquecer e tudo mais, mas eu não posso ser diferente. Então, preciso dizer para vocês que o decoreba desses artigos é fundamental, é completamente fundamental. Nas revisões que faremos, até a prova, sem dúvida, esses artigos estarão dispostos para a gente, para a gente te dar dicas de memorização. E fechando aqui, o nosso raio-x, nós temos ainda, eu quero deixar para falar sobre esse por último, nós temos a Lei de Propriedade Industrial, que é a lei que fala de marcas, patentes, é um assunto bem interessante de estudar. Aqui pontuamos o artigo 225, mas em nossas aulas ao vivo, por exemplo, eu quero trazer para vocês quais foram as mudanças que tivemos no segundo semestre de 2021 em termos de pandemia, em termos de medicação, em termos de patente de medicamentos, que tivemos mudanças importantes. Vamos falar sobre isso e tem tudo a ver com o nosso quadro atual. Já tivemos questão envolvendo a convenção de arbitragem, cada vez mais a própria OAB, ela quer fazer com que você, futuro advogado, você se aproprie de outros meios de resolução de conflitos, entre eles a arbitragem da Lei 9307 de 9.6. E eu deixei para falar por último desse assunto aqui, que é o assunto do coração de vocês, que são os títulos de crédito, o direito cambiário. Gente, não adianta chorar, não adianta reclamar. Depois que você passar na OAB, depois que você estiver advogando, você pode fazer após na área do teu interesse. Aqui a gente tem um, por exemplo, de empresarial contributário, bem legal, você pode fazer o que você quiser. Mas para passar na OAB, para passar em concurso, você não pode escolher ações. E título de crédito constitui sim uma matéria completamente incompreensível. Agora, tem duas coisas que acontecem em título de crédito. Daí, me perdoem os demais, eu não quero ser discreta, eu não quero ser antiética. Tem dois problemas que eu vejo em aulas de título de crédito. Primeiro, é ensinar o assunto sem dar exemplos para uma geração que nunca viu isso na vida. Para uma geração que é a geração de vocês, que só raciocina com base em pix, com base em transferência digital. Então, isso fica uma coisa assim, abstrata, que você não sabe onde está. E segundo, esse assunto, gente, diferente de todos os outros, ele é um fio de lama. Ele é um assunto só do começo ao fim. Deixa eu te dizer assim, lá da parte geral. Lá da parte geral, você pode falar de capacidade e incapacidade de entender o assunto e não entender nome empresarial. Você pode entender registro e não entender estabelecimento, você consegue. Mas título de crédito, não. Essa é a dificuldade que muita gente tem. Ele é um emaranhado de assuntos. Eu primeiro começo a aula com princípios. No nosso curso a irregular, no nosso curso de aula teórica e tudo mais, mas a gente também vai fazer isso em uma jornada da aprovação e em algum dos nossos encontros, eu sempre coloco o título de crédito, a gente vai despetalando o assunto. Primeiro eu falo de princípios do direito de cambiar. O cal, carfilaridade, autonomia e literalidade. O aluno entendeu o princípio, eu vou para em doce. Aí depois eu vou para aval. Mas eu só vou para aval se o aluno entendeu princípios em doce. E depois eu vou para protesto. Mas eu só vou para protesto se o aluno entendeu princípios em doce em aval. Então, abre teu coração para título de crédito. Minha gente, a gente tem um monte de aula para vocês gratuitas no canal do YouTube do SES. Tem aulas de concurso que vocês podem se utilizar. Tem o SES OAB e tem só o SES. Aulas de título de crédito totalmente atualizadas. Vocês vão ver. Agora, abram o coração. Se chegarem lá já dizendo que não vão aprender, não vão aprender mesmo. Não tem nada fora do comum e eu garanto a vocês que até se divertir, vocês vão na aula de título de crédito. Então, aqui a gente destacou alguns artigos específicos ao decreto 24.4 de 1908. Destacamos alguns artigos do Código Civil. Lei do cheque, lei da duplicata. Chama a atenção, chama a sua atenção que a lei 13.775 de 2018, que instituiu a duplicata digital, a duplicata escritural, ainda não foi cobrada na prova. Mas tudo aquilo que você sabe da duplicata de papel se aplica aqui à duplicata feita por meio digital. E a coisa mais cobrada em título de crédito é essa daqui, a súmula 370 do STJ. Porque, como sabemos, o cheque, segundo dispõe a lei 735785, em seu artigo 32, o cheque é a ordem de pagamento à vista. Mas o STJ não podia, 32, quase que não sai, o STJ não podia fechar os olhos a essa realidade e editou a súmula de número 370 que diz se eu faço um combinado com o João para ele só apresentar o cheque naquela data, se ele apresenta antes, ele tem que me indenizar em dando moral. Bom, gente, esse era o passeio que a gente queria dar para você. Espero que tenha sido muito útil. Veja, estamos a menos de 30 dias da nossa prova. A gente precisa ser mais do que nunca objetivo direto. Eu sei que quando a gente diz isso, dá aquele comichão aí na barriga. Mas é isso, a gente aqui do SES, tanto eu, como todos os professores, a gente está completamente disponível para te ajudar. Para que você tenha a sua aprovação, fica atento. Como eu disse no início, se inscreve em nossos canais que você vai ter muito conteúdo escrito, de vídeo, de material, muita coisa de maneira gratuita. Só o SES, ele oferece isso para você. Como eu disse desde o início, eu fico totalmente à disposição para tirar suas dúvidas no arroba prof. Renata Lima, do que for. Se quiser só conversar comigo, pode ir lá. Se quiser falar do Big Brother Brasil, a gente fala também porque a gente precisa falar de besteira um pouquinho ou de qualquer outra coisa que esteja acontecendo, as sofocas de internet e tudo mais, a gente pode falar disso também. E se você for fazer a segunda fase empresarial, venha fazer o nosso curso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Não tem como não gostar dele, tá bom? Gente, um grande abraço. A gente se encontra no Jornada da Aprovação. A gente se encontra indo um bocado até a prova. Um grande abraço então você tem que ver isso.